Muito bem, senhores, finalmente chegamos ao meu primeiro vídeo com as denúncias da infiltração comunista, da infiltração socialista dentro da Igreja Católica. Antes de nós entrarmos propriamente no tema deste vídeo, eu gostaria de primeiro enfatizar a importância dos documentários produzidos pelo Bernardo Kuster a respeito deste tema. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo os links para os principais documentários que o Bernardo fez. Estes documentários são muito interessantes porque ajudarão os senhores a montarem o quadro geral do problema que nós vivemos na Igreja Católica aqui no Brasil. Depois disso, eu gostaria de citar dois documentos papais. Um, o primeiro, é uma homilia do Papa Paulo VI e o segundo é uma carta encíclica do Papa São João Paulo II. Essa homilia do Papa Paulo VI é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, pelo momento em que ela foi pronunciada. E segundo, pelo seu próprio conteúdo. Evidentemente, por questão de tempo, eu não poderei citar muitos trechos dessa homilia aqui, mas deixarei o link na descrição e os senhores poderão lê-la na íntegra. O texto que eu escolhi aqui, para início deste vídeo, é muito claro, muito direto e diz o seguinte, vejam só o que o Papa diz. Entre os diversos caminhos em direção a uma justa regeneração social, nós não podemos escolher nem o caminho do marxismo ateu, nem o da rebelião sistemática e muito menos o do derramamento de sangue e da anarquia. Então notem, o Papa é muito direto. Para melhorarmos a sociedade não podemos seguir o marxismo e nem a visão de uma rebelião sistemática. E muito menos a violência com o derramamento de sangue. Mas aqui a crítica direta, a visão de mundo comunista, socialista, marxista, é clara. Por que esse texto é muito importante? Porque foi uma homilia pronunciada pelo Papa Paulo VI em 24 de agosto de 1968. 1968, em 1968, exatamente, em Medellín, na Colômbia, foi a homilia que serviu de abertura a nada mais nada menos do que a Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Então vejam só, senhores, esta Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano ficou conhecida simplesmente como a Conferência de Medellín e que foi largamente usada e abusada pelos teólogos da libertação. Começa com uma homilia onde o Papa condena a via marxista. Acho que nem alguns bispos, e muito menos os teólogos da teologia da libertação, deram importância para o que o Papa disse. se passaram por cima e aderiram ao comunismo e ao socialismo contra a doutrina tradicional social da Igreja. Muito bem. O outro texto, que também é muito importante, é do Papa João Paulo II, é de uma encíclica, a encíclica Centésimos Anos, que foi publicada em 1991. É uma encíclica que foi feita na data comemorativa da publicação da encíclica do Papa Leão XIII, a Heron Novarum. Então essa encíclica comemora, essa encíclica do Papa São João Paulo II, Centésimos Anos, comemora o aniversário de 100 anos da encíclica Heron Novarum do Papa Leão XIII. E dentre diversas coisas interessantes que o Papa João Paulo II afirma nesta encíclica, eu separei algumas aqui mais interessantes, que dizem, por exemplo, o seguinte, vejam só o que o Papa diz nesta encíclica. A presente encíclica visa pôr em evidência a fecundidade dos princípios expressos por Leão XIII, que pertencem ao patrimônio doutrinal da Igreja e, como tais, empenham a autoridade do seu magistério. Então vejam só, o Papa São João Paulo II está aqui dizendo que a encíclica do Papa Leão XIII, a Heron Novarum, não é uma mera opinião de um teólogo, mas ela empenha a autoridade do magistério, ou seja, ela faz parte da doutrina social da Igreja. Alguns autores dizem, inclusive, que ela é a encíclica por excelência que funda a doutrina social da Igreja. Mas, enfim, continua lá o Papa São João Paulo II e diz o seguinte, vejam só, luta de classes em sentido marxista e militarismo tem, portanto, a mesma raiz, o ateísmo e o desprezo pela pessoa humana, que fazem prevalecer o princípio da força sobre o da razão e o do direito. Então vejam só, o Papa aqui condena o conceito de luta de classes marxista e militarista, vale aqui lembrar que o militarismo ao qual ele está se referindo aqui, o Papa João Paulo II, não é as instituições militares que visam defender a nação, visam defender a pátria, não é nada disso, ele está se referindo, como ele disse em um determinado momento na própria encíclica, àquela visão de mundo imperialista do final do século XIX, que queria reger toda a ordem internacional apenas com base na força. E isso, esquecendo os valores evangélicos, isso não é possível, isso é ateísmo, diz o Papa. Muito interessante, absolutamente em consonância com o que disse o Papa Paulo VI, em sua homilia na abertura da Conferência Episcopal de Medellín. Muito bem, e ele continua e diz o seguinte, é preciso acrescentar que o erro fundamental do socialismo é de caráter antropológico, está fundamentado numa concepção errada de pessoa. E diz ainda o Papa, da mesma raiz ateísta deriva ainda a escolha dos meios de ação própria do socialismo, que é condenada pela Heronovaro. Trata-se da luta de classes. Então vocês vejam aqui, o Papa repete e endossa o que o Papa São João Paulo II, repete e endossa em 1991, o que havia ensinado o Papa Leão XIII na Heronovaro, em 1891, que afirma que a luta de classes não é o meio para uma melhora social, mas sim a harmonia entre os grupos sociais. A última citação do Papa São João Paulo II, nesta encíclica Centésimos Anos, diz o seguinte, A Heronovaro opõe-se à coletivização pelo estado dos meios de produção, que reduziria cada cidadão a uma peça na engrenagem da máquina do estado. Então está muito claro a doutrina social da igreja, senhores, aqui nesses textos do Papa São João Paulo II e na própria homilia do Papa Paulo VI, não é mesmo? Essa ideia de coletivização socialista comunista é inaceitável, é destruidora da própria sociedade humana, e desrespeita a própria, ou melhor dizendo, o próprio conceito de pessoa humana. Muito bem. Dito isso, nós podemos passar agora a uma outra parte, a próxima parte desse vídeo, que é a identificação de alguns movimentos socialistas aqui no Brasil, que serão apoiados por estas personagens que eu citarei e eu colocarei no rol de infiltrados, socialistas infiltrados na igreja católica. Muito bem. O primeiro movimento aqui é o movimento do MST. Não é isso? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O MST foi fundado em 1984, no primeiro encontro nacional dos trabalhadores rurais em Cascavel, no Paraná. Então em 1984 foi fundado o MST. E no ano seguinte, em 1985, foi feito o primeiro congresso do MST. E lá no site oficial do MST, os senhores poderão ler o seguinte. Vejam só, o link está na descrição. Diz lá o site oficial do MST. O primeiro congresso do MST aconteceu durante os dias 29 a 31 de janeiro de 1985. Dele foi tirado como orientação a ocupação de terra como forma de luta, além de ter sido definido os princípios do MST. A luta pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo. Então vejam só, senhores, está claríssimo aí no site oficial do MST que o MST é um movimento socialista. E, portanto, de acordo com a tradição dos ensinamentos da doutrina social da igreja, desde a primeira metade do século XIX até os dias de hoje, essa visão socialista é inaceitável, é contra a natureza humana e é perniciosa. O MST, então, não tem nada que ver com catolicismo, com doutrina social da igreja. Pelo contrário, ele se fundamenta em uma visão de sociedade radicalmente oposta, como disse o Papa Pio XI, à visão cristã de mundo. Muito bem, esse é o MST, um movimento dito social, não é isso? E nós já vamos entender por que eu estou falando dele aqui antes de fazer as denúncias. A segunda instituição que eu gostaria de notar aqui é um partido político, que é o PT. O PT teve origem com uma intelectualidade de esquerda. E se declarou desde sempre comunista, ou pelo menos socialista, embora no fundo seja uma mesma coisa. Mas o povão não tem tempo de ficar estudando os documentos oficiais dos encontros nacionais do PT. Então o povo engoliu aquela imagem do Lulinha Paz e Amor, não é isso? Essa imagem que foi divulgada pela Rede Globo e que culminou com a eleição do Lula no final de 2002. Muito bem, essa imagem que foi defendida pelo Joaquim Barbosa, não é isso? Joaquim Barbosa mesmo diz em uma entrevista que ele foi até os Estados Unidos acalmar os ânimos daqueles que tinham medo do Lula como presidente da república. E então ele estava lá e afirmou, não se preocupe, o Lula é um democrata. O Partido dos Trabalhadores é um partido democrático, não é isso? Muito bem. Então nós fomos estudar os textos oficiais do Partido dos Trabalhadores. E encontramos um texto muito interessante, que é um texto oficial do 5º Encontro Nacional do PT de 1987. E lá vocês poderão ler, nós deixaremos aqui o link, o link oficial para este documento aqui. Ou melhor dizendo, o link para este documento oficial do PT. E lá vocês poderão ler o seguinte, vejam só. Os delegados presentes ao 5º Encontro Nacional do PT, realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 1987, no Congresso Nacional, no Distrito Federal, parabenizam os companheiros filiados e membros do Diretório Municipal do PT de Santana do Parnaíba, São Paulo, pela inauguração, na data de 5 dezembro de 1987, de sua sede própria. Esperamos que este fato seja de grande importância para os companheiros, no sentido de criar, cada vez mais, as condições para que o Partido dos Trabalhadores cresça e consolide o seu projeto de uma sociedade socialista. Então, vejam só, senhores, o documento aqui, essa moção do 5º Encontro Nacional do PT, é muito claro. O PT quer construir uma sociedade socialista. Agora, o povão não tem tempo de ficar lendo esses documentos gigantescos que o PT produziu ao longo dos seus encontros nacionais. O povão sai 4 horas da manhã de casa para trabalhar, viaja em condições péssimas até chegar no seu serviço, trabalha até as 18, 19 horas da noite, sai correndo de novo, pega ônibus, metrô lotado, chega esfalfado em casa depois das 21 horas, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar banho e tem que dormir logo, porque senão não vai nem poder descansar minimamente para começar a jornada do dia seguinte. Como é que o povo vai estudar isso daqui? Isso daqui era a função das nossas lideranças políticas e das nossas lideranças religiosas, não é mesmo? E o que fizeram as nossas lideranças religiosas, as nossas lideranças políticas? As que eu vou citar aqui fizeram com que o Lula fosse eleito. Talvez se elas tivessem feito esse papel de estudar e de ensinar o povo, tivesse poupado o Brasil de tantas desgraças que estamos vivendo hoje. Mas vamos lá, vamos lá ao site oficial do PT, não é isso? Podemos lá abrir o site oficial do PT, o link na descrição, vocês encontrarão lá o Estatuto do Partido dos Trabalhadores. No artigo 1 vocês poderão ler o seguinte, vejam só. Artigo 1. O Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãos e cidadãs que se propõe a lutar por democracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas, culturais, destinadas a eliminar a exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o objetivo de construir o socialismo democrático. Resumindo, o primeiro artigo do Estatuto do Partido dos Trabalhadores diz o seguinte, nós queremos transformar totalmente a nossa sociedade e criar um socialismo. Aí acrescenta o democrático. Porque depois que eles perderam a batalha militar, durante o regime militar, eles perderam a batalha das armas, então eles se tornaram paladinos da democracia. Eles queriam tomar o poder por meio das armas. Perderam, aí se tornaram as vítimas na ditadura e os paladinos da democracia. Então acrescentam aqui, depois da sociedade socialista, acrescentam aqui o democrático para enganar os trouxas. Não precisou muito tempo até surgir o PNDH3, até o Lula colocar as asinhas de fora quando percebeu que as coisas estavam saindo do controle, dizendo que deveria censurar, que deveria controlar a imprensa. Não demorou muito tempo para eles verem as verdadeiras intenções desse partido. Mas está aí, está dito aí, eles querem uma sociedade socialista. Está certo? Aqui fica uma pergunta. MST-PT. É possível um católico, tendo em vista todos esses ensinamentos da doutrina social da igreja, é possível um católico apoiar o PT ou apoiar o MST? Evidentemente que não. Por que então que o Lula afirma que ele chegou onde chegou porque ele tinha a base da igreja católica com ele, a SEBS, e por trás dele a teologia da libertação? O próprio Lula afirma que ele chegou onde ele chegou graças a movimentos nascidos dentro da igreja católica. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Vocês podem encontrar facilmente no site dele, na internet, vocês podem encontrar em outros lugares, e verão que ele sempre esteve do lado dos movimentos mais radicais de esquerda. Olá pessoal, eu sou Marcelo Barros, sou teólogo, assessor dos movimentos sociais, especialmente do MST. Certo? Sem punição nenhuma, sem crítica daqueles que deveriam criticá-lo, que tinham como incumbência criticá-lo. participa aí agora da SEBS, escreve artigos, estava lá no 14º encontro intereclesial, não é isso? É uma liderança dentro da igreja católica, tá certo? Esse Marcelo Barros aí, que sempre esteve do lado da teologia da libertação, ele foi ao 4º congresso do MST, em 13 de fevereiro de 2014. A marcha do congresso, 6º congresso do MST. Agora aqueles que estão apenas a ser... E lá ele proferiu algumas palavras, né? E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Mas antes, eu elenquei quatro pontos aqui, dignos de nota, das palavras dele. Então a primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele santifica a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez. É isso, ele diz que essa revolução é santificadora. Ele não só a santifica, como diz que ela é santificadora. Uma revolução comunista, socialista, no padre católico. Tá certo? Fala isso tranquilamente, lá diante do MST, no 4º congresso, não é isso? No 4º congresso do MST. 6º congresso do MST. Ele vai contra todo o ensinamento da igreja, o ensinamento da doutrina social da igreja, de quase 200 anos, e tudo bem. Não, ninguém se queixa. Continua ele lá. Chega até o momento em que é patético, ele se ajoelha e diz, eu me ajoelho diante do MST. Diz que as igrejas deveriam aprender com o MST a serem humanas. As igrejas não sabem o que é ser humana. A humanidade se aprende no movimento socialista do MST. Esse é o padre. E ele diz lá ainda, a única coisa santa e mística é a luta do MST. Vocês não acreditam? Então assistam o vídeo. Companheiro, a nossa revolução não precisa de ser abençoada. Ela é que abençoa a gente. Toda revolução verdadeira é sagrada em si próprio. Porque a única coisa sagrada que existe no mundo não é nem religião, não é imagem do carro, não é nenhum rito. A única coisa sagrada é a vida. É ou não é? Porque diante do MST eu tenho vontade de me ajoelhar. Nos 30 anos, ele revela a falha de todas as igrejas. Elas deveriam aprender do MST a serem humanas. E eu queria agora estender minhas mãos para vocês, para confirmar vocês nessa luta. e dizer que essa luta de vocês é a única coisa sagrada, santa e mística que existe. Pois é, senhores, acho que está muito claro, né? Esse sujeito não tem uma mentalidade católica, é evidente, né? Ele escreveu posteriormente um artigo intitulado Muito Obrigado, Pedro. Pedro Casaldáliga. Está lá no site oficial da SEBS, né? E sabe o que esse sujeito diz lá, nesse artigo que está lá no site oficial da SEBS? Ele diz o seguinte Poucos bispos que conheci atravessaram o túnel dos tempos de João Paulo II e Ratzinger, fiéis àquilo que eles acreditavam e com a coragem de ser testemunhas do reino, mesmo quando a hierarquia não era. Então vejam só, Pedro, o que ele está dizendo aqui? Notem. O que ele está dizendo aqui é que Dom Pedro Casaldáliga continuou a ser testemunha do reino de Deus, mesmo quando papas como São João Paulo II e Bento XVI, que ele nem sequer chama de Papa Bento XVI, ele chama de Ratzinger, né? Ele está dizendo que esses papas não eram testemunhas do reino de Deus e que, apesar disso, Dom Pedro Casaldáliga, comunista, lulista, era uma das testemunhas fiéis ao reino de Deus. Evidentemente, esse sujeito aqui, ele não crê na doutrina católica, ele não crê nos ensinamentos da igreja católica. Isso é evidente. Por que então continua padre? Ele não precisa ser padre? Ele não precisa ficar dentro da igreja católica? Se ele não crê, ele pode se transferir direto para o acampamento do Sem Terra, ele pode virar um político pelo PT. Por que tem que ficar na igreja se ele não crê na doutrina tradicional, na doutrina social da igreja? E o mais interessante, ninguém fala nada. Tudo bem. Tudo bem. Ele condena, ele vai contra todos os ensinamentos dos papas anteriores, no quesito doutrina social. Ele diz que papas como São João Paulo II e Bento XVI não eram testemunhas do reino de Deus. Dom Pedro Casaldáliga, sim. Mas esses papas, esses não. Se eles não eram testemunhas do reino de Deus, você supõe que eles eram traidores do reino de Deus. É isso que ele está falando aqui. Está certo? Esse aqui é o Marcelo Barros. É o Marcelo Barros. É um infiltrado, um comunista infiltrado na igreja católica. Não avisar o povo de que esse sujeito não é católico é errado. As autoridades da igreja precisam alertar o povo de que esse sujeito não é católico. Mas vamos passar a um próximo nome. E esse nome é o nome de um bispo. Dom Guilherme Antônio Verlangue, bispo de Ipameri, Goiás. Esse bispo, embora não tenha se ajoelhado diante do MST, ele estava lá vendo o padre Marcelo Barros fazendo aquela pantomima toda, se ajoelhando diante do movimento socialista. Ele estava lá no quarto congresso do MST, em 2014. Sexto congresso do MST. E ele lá leu um pequeno discurso. E nesse pequeno discurso que ele leu, Dom Guilherme Antônio Verlangue, bispo de Ipameri, Goiás, ele diz o seguinte. Eu vou passar aqui o vídeo para os senhores. Só quero aqui notar os pontos principais desse discurso dele. Então, primeiramente, ele diz o seguinte. O MST encontrou o apoio necessário na Comissão Pastoral da Terra. Então, a Comissão Pastoral da Terra, que é anterior ao MST, sempre deu o apoio ao MST, movimento socialista anticristão. Depois, MST e Comissão Pastoral da Terra sempre trabalharam juntos por mais de 30 anos. Ele está falando em nome da CNBB. Nós, da CNBB, e isso é o que ele diz, vocês verão no vídeo, nós, da CNBB, manifestamos o apoio e a solidariedade ao MST. Ou seja, nós, da CNBB, apoiamos o movimento socialista. E continua dizendo que agradece o MST e afirma que a CNBB continuará caminhando junto ao MST. Eu vou mostrar aqui o vídeo para os senhores. Vejam só. Foi ainda por meio da mesma CPT que o MST, que agora está no 6º Congresso Nacional, celebrando seus 30 anos, e outros movimentos camponeses encontraram apoio necessário e solidário da igreja. embora seja necessário registrar que sempre os movimentos sociais, o MST e a igreja respeitaram a independência entre um e o outro, embora sempre trabalhando juntos, onde o homem, a mulher, a família camponesa tivessem que ter a defesa e a luta pela justiça. ao terminar, nós, da CNBB, manifestamos o apoio e a solidariedade ao MST nesses seus 30 anos de história. e, embora embaixo eu agradeço pela contribuição dada pela luta na partida da justiça social, princípio de fé cristã e do pleno exercício da cidadania em tudo que for justo, segundo os princípios do evangelho e da doutrina social da igreja, podem ter certeza nós, CNBB, continuaremos caminhando juntos a todos vocês. Muito bem, senhores, vocês viram aí o vídeo, alguns dirão, olha, ele diz que continuará caminhando dentro dos limites evangélicos, mas eu faço uma pergunta aos senhores, que limites, quais são esses limites evangélicos? Sendo que você tem uma doutrina de quase 200 anos, uma doutrina social da igreja consolidada que mostra o erro do socialismo, que condena o socialismo, que condena o comunismo, que mostra como eles são perversos, que limite evangélico é esse que permite você apoiar um movimento socialista? Está errado, senhores. Senhor bispo, senhor Dom Guilherme, o senhor não precisa estar na igreja católica. Ou o senhor crê no que a doutrina de sempre da igreja ensinou, ou o senhor vai ser militante do PS, do MST. O MST não é, pelo que o Papa São João Paulo II, pelo que o Papa Paulo VI falou, um caminho adequado para os cristãos lutarem por uma sociedade melhor. Ponto. Não é lá o caminho. E aqui eu termino esse vídeo com algumas citações interessantes. É uma citação do Papa João Paulo II na encíclica Centésimos Anos. Lá o Papa João Paulo II diz o seguinte, diz o Papa, como então é preciso repetir que não existe verdadeira solução para a questão social fora do Evangelho? E que, por outro lado, as coisas novas podem encontrar neste o seu espaço de verdade e a devida avaliação moral? Então veja, o que o Papa São João Paulo II está dizendo aí é o seguinte, a questão social não se resolve com o socialismo ou com o comunismo ou com o liberalismo. O que o Papa está dizendo aí é o que todos os papas sempre disseram, são os princípios evangélicos que podem se arraigar numa sociedade e gerar uma sociedade melhor. Não é o socialismo, não é o comunismo marxista, mas os valores evangélicos. nós temos aqui duas figuras que estão se valendo dessa religião laica, que é o comunismo, duas pessoas que são autoridades dentro da igreja, uma é um padre que é um bispo, estão apoiando esses movimentos contrários aos ensinamentos da igreja e pervertendo as almas de milhares de cristãos que estão largando a fé. Porque se você é socialista, você não vai ter fé. Você não acredita em Deus, você acredita no homem que vai construir pelas suas próprias forças, por meio das matanças, das revoluções sanguinolentas, o Éden novamente. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, as autoridades da igreja têm o dever de ensinar os princípios evangélicos para os seus fiéis e de alertá-los contra esses falsos pastores que estão dentro da igreja pervertendo a fé das pessoas mais simples. é obrigação a CNBB se quiser ser realmente representante da doutrina católica precisa condenar o socialismo, condenar o comunismo e impedir esses senhores de atuarem dentro da igreja católica. Então, padre Marcelo Barros e bispo Dom Guilherme Antônio Verlangue, se os senhores querem lutar ao lado do MST socialista, lutar ao lado do PT socialista, os senhores não podem atuar dentro da igreja católica porque a doutrina católica, como disse o papo Pio XI e diversos outros papos, se opõem radicalmente ao socialismo e ao comunismo. Legenda Adriana Zanotto